Vamos orar queridos, obrigado Senhor, obrigado porque temos o Senhor, isso nos basta Pai, obrigado Pai, por poder exaltar e glorificar Teu nome, obrigado por cada um que está aqui, todos que estão nos acompanhando de longe, obrigado Senhor, pelos dízimos e ofertas, Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça traduzir nossa gratidão, uma vida dedicada, ofertada a Ti, consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor, ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, continua falando ao nosso coração nesta noite Pai, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fale profundamente ao nosso coração, oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar queridos, nós vamos ter um minuto, enquanto os meninos estão ali, A gente também gosta de fazer um pedido, um só, irmão, um só, ó, Cristolândia, um só, falou? Beleza? Um só, você vai fazer um pedido para você receber esse ano, isto é, ano que vem, a partir daqui alguns momentos, Então, pensa, numa bênção que você precisa receber, você gostaria de receber, de Deus. Pensa um pouquinho, e você vai fazer esse pedido a Deus, para você, para sua família, Para o seu casamento, para o seu filho, sua filha, um pedido, um pedido, tá? Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido, que Deus está colocando no seu coração agora. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido, que Deus está colocando no seu coração agora. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido, que Deus está colocando no seu coração agora. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido, que Deus está colocando no seu coração agora. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido, que Deus está colocando no seu coração agora. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido de Lamentações de Jeremias. Curve a sua fronte diante do Senhor, e faça esse pedido de Lamentações de Jeremias. ler a bíblia toda não vou perguntar aqui quantos leram a bíblia toda não vou perguntar tá mas eu gostaria de lhe fazer um desafio que eu creio que é da vontade de Deus você fazer um propósito pra que a partir de amanhã você comece a ler a bíblia a sério e pra ninguém ficar desanimado porque a maioria absoluta que faz um propósito de ler a bíblia toda durante o ano não consegue e aí quando chega em março e abril desistiu né então nós fizemos um plano de leitura para dois anos dois anos pra você ler a bíblia toda em dois anos se você conseguir com um ano melhor lógico né mas pra você não desanimar dois anos então aqui está o plano você vai marcando é os livros os capítulos que você vai lendo tá desafio pastor pastor eu tenho dificuldade de leitura eu leio com dificuldade eu não enxergo enfim eu tenho outra coisa pra você nós vamos disponibilizar no 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 informativo é o whatsapp da igreja é o informativo da igreja nós vamos disponibilizar o áudio desses capítulos isto é o capítulo ou os capítulos do dia então você vai chegar lá só no seu telefone botar o dedinho e você vai ouvir a leitura daquele dia amém não senti muita firmeza não mas vamos crer que irmãos só ouvir não vou ter nem trabalho de ler agora não adianta ouvir de qualquer maneira também né só pra dizer que ouviu né então ter um momento você ter um momento exclusivo pra Deus talvez seja dez minutos só olha só quinze minutos é muito irmão tá então você poderá em dois anos ler a bíblia toda ou ouvir a fé vem pelo ó ouvir da palavra da pregação palavra então tá lá tá lá atrás você pega tá se você tá decidido ou decidida a ler então pega lá atrás o panfleto pra você acompanhar tá coloca seu nome pra não perder se alguém perder vai achar eu espero que a gente possa fazer isso amém né irmãos vamos lá Deus colocou no meu coração uma palavra pra compartilhar com os irmãos hoje é esperança esperança e no capítulo 3 de lamentações de jeremias tem um texto muito conhecido e que é uma benção todo texto é uma benção né mas eu creio que esse é uma benção grande lamentações 3 19 em diante veja lá lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto e da amargura minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim quero trazer a memória o que me pode dar esperança viva a esperança quero trazer a memória o que me pode dar esperança o cérebro é algo fantástico o pouco que eu li que você já leu a gente é algo assim só Deus pra fazer um negócio tão maravilhoso que é o nosso cérebro alguém disse eu li alguém que disse que o cérebro pode gravar 20 milhões de livros eu achei até exagero mas e alguns dizem que a gente não usa nem 50% do nosso cérebro na verdade nem 20% o pessoal fala nem 20% imagina 100% queridos nossas lembranças estão guardadas na nossa memória desde o ventre da nossa mãe é interessante isso desde o ventre da mãe não estou falando aqui de memória hereditária não por favor tá mas os entendidos dizem que a criança já começa a sentir no ventre da mãe a ter emoções sensações tudo então irmãos passa pelo processo mental o que a gente faz o que a gente fala o que a gente sente o que a gente vê uma doutora lúcia brandão numa aula a psiquiatra lúcia brandão ela disse os nossos olhos veem o que o cérebro comanda por isso que uma pessoa alucinada né drogada ela vê coisas um animal subido nas paredes ela começa a ver coisas cérebro queridos tudo está registrado na nossa mente e a gente se lembra né nossa memória é coisa fantástica né às vezes você sente um cheiro você se lembra de alguma coisa não é um perfume às vezes é há uma voz você ouve alguma coisa você se lembra você ouve uma música que te remete ao passado alguma coisa alguma experiência enfim tudo que nos cercam nos leva a lembranças e às vezes são lembranças boas e às vezes são lembranças ruins às vezes são traumas e muitas pessoas carregam traumas e tem lembranças que trazem tristeza remorso e até desejo de vingança certas lembranças então a memória é nossa vida quando uma pessoa por exemplo tem amnésia total quem é ela? quem é ela? outro dia a minha família lá um cunhado ele estava na rua não sabia voltar para casa quem sou eu? onde eu moro? não sabia voltar para casa e não estava longe não queridos a nossa mente registra quem nós somos irmãos quem você é seu vínculo social familiar espiritual está tudo registrado na nossa memória e essa memória é fantástica então ela pode trazer coisas boas e ruins e Jeremias o profeta Jeremias ele está falando aqui se você depois ver o contexto ele está falando ao povo de Jerusalém ao povo de Israel ao povo de Deus lá de Jerusalém a cidade tinha sido devastada tudo queimado inclusive o templo algo terrível o povo foi levado cativo os filhos do rei Zedequias foram mortos devassidão algo assim desesperador o povo estava sem esperança sem nenhuma esperança desesperança total e Jeremias chora por isso que ele é lamentações é um profeta chorão ele se lamenta do sofrimento do povo cativo humilhado e sem essa esperança verso 18 veja aí por favor volte um pouquinho aí então eu disse não tenho mais forças a minha esperança no Senhor acabou verso 19 lembra-te da minha aflição e do meu andar errante do absinto da amargura amargura a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim olha o que Jeremias está dizendo quando eu me lembro quando a minha memória me reporta a essas experiências eu me abato isso me joga no chão me dá tristeza acaba comigo a minha esperança está indo embora se desvanecendo aí ele diz porém olha só quando eu me lembro de outras coisas que daqui a pouquinho eu vou falar a esperança volta meu ânimo volta a minha alegria volta quando eu me lembro quando eu trago a memória o que me pode dar esperança e é interessante irmãos que essa palavra literal memória é fazer voltar ao coração quando você lembra literalmente quando você faz voltar ao coração aquela lembrança então veja bem Jeremias está dizendo assim eu vou fazer voltar o meu coração eu vou lembrar daquilo que me pode dar esperança e o que que ele diz o que que ele fala que pode dar esperança então veja aí no texto por favor a primeira coisa primeira coisa irmãos versos 22 e 23 Deus é misericordioso as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim renovam-se a cada manhã quando eu lembro da misericórdia de Deus quando eu lembro que Deus é misericordioso ah isso me anima isso me dá vida isso me dá esperança Jeremias está dizendo aqui irmãos que o povo merecia ser consumido pela sua desobediência pelo seu pecado pelo seu afastamento de Deus pela sua traição a Deus ao pacto que fez com Deus nós merecíamos também irmãos sermos consumidos pelas nossas falhas e pecados mas repito o que eu disse antes o fato de estarmos aqui hoje é pela misericórdia de Deus amém queridos você está aqui pela misericórdia de Deus irmãos meus irmãos eu estou aqui pela misericórdia de Deus se não fosse a misericórdia do Senhor eu seria consumido queridos você já perdeu a paciência com alguém você já perdeu a paciência com alguém sim eu também com um amigo um colega de trabalho com um vizinho com a sogra não por favor não perca a paciência com a sua sogra mas às vezes com um funcionário com um patrão a gente perde a paciência às vezes com um filho com a filha a gente perde um pouco a paciência um parente um sanguessuga na vida a gente às vezes perde a paciência irmãos e alguém pode perder a paciência conosco também diz aqui o texto está dizendo que a paciência de Deus a misericórdia de Deus porque essa palavra no plural não é é está mais próxima de amor de amor esse carinho que Deus tem para conosco essa longanimidade que Deus tem para conosco essa misericórdia ela diz se renova a cada manhã você já guardou uma água de alguém para o outro dia? ih estou direto raiva a misericórdia de Deus as misericórdia se renovam e gente a cada manhã aquela acabou aquilo acabou a misericórdia vai se renovando irmãos cada manhã você já deixou de amar alguém? Deus não deixa de amar jamais cantamos aqui né o amor de Deus Deus não deixa de nos amar o povo de Israel é um exemplo claro disso irmãos quanta desobediência quanta murmuração muitas vezes quebrou a aliança com Deus mas Deus foi renovando a sua misericórdia você lembra de Oséias claro que lembra a gente está sempre citando Oséias aqui que a sua mulher Gomer o traiu várias vezes e o seu amor não mudou ele continuou amando amando e Deus estava falando ao povo através da experiência de Oséias eu estou amando vocês eu continuo amando vocês meu irmão minha irmã Deus é misericordioso Deus é amoroso Ele não deixa de te amar por mais que você tenha errado caído desobedecido Deus não deixa de te amar a misericórdia do Senhor se renova a cada dia você pode imaginar no Calvário Jesus crucificado entre dois ladrões e aqueles algozes ali e Jesus faz uma oração pai perdoe-lhes por quê eles não sabem o que fazem ah que amor que misericórdia de Deus que se se renova a cada manhã irmãos quando nós lembramos da misericórdia de Deus isso nos dá esperança eu não estou perdido eu não vou ser jogado fora Deus não vai me deixar de lado porque a misericórdia dele se renova a cada manhã isso consola o nosso coração isso nos dá ânimo irmãos isso nos dá esperança esperança amém queridos segunda coisa eu quero destacar aqui no verso 23 parte B Deus é fiel grande é a tua fidelidade irmãos se a misericórdia nos dá ânimo vigor esperança a fidelidade também faz isso e Jeremias ele destaca aqui o fato de Deus ser fiel e no até na disciplina Deus Deus é fiel e aí no verso 32 ele está falando de disciplina de Deus para a restauração do povo queridos Deus fez uma aliança com o povo o povo quebrou essa aliança mas Deus é fiel às vezes o marido quebra aliança com a esposa não é irmãos às vezes a esposa quebra a aliança não estou falando do anel não estou falando do compromisso da aliança no coração quando a pessoa é infiel quebra essa aliança esse pacto esse compromisso que fez é triste isso irmãos o povo quebrou a aliança mas Deus foi fiel Deus foi fiel a aliança que ele fez Deus não deixou de ser fiel segundo Timóteo capítulo 2 verso 13 Paulo fala assim se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo olha só querido Deus Deus é fiel irmãos porque irmãos ele não se baseia em nossos méritos mas no seu caráter nos seus atributos Deus é fiel irmãos isso nos dá esperança Deus é fiel a sua palavra irmãos Deus é fiel as promessas que fez mas por que pastora não se cumpriu na minha vida ainda não sei a falha não está em Deus com certeza com certeza porque ele é fiel então meu irmão meu irmã Deus conhece seu coração Deus conhece a sua luta a sua perseverança a sua dor as suas lágrimas e a sua fidelidade também então ele cumpre a sua palavra seja fiel a Deus e as promessas do Senhor estarão sobre sua vida não perca esperança jamais porque Deus é fiel terceiro lugar verso 29 que que devemos lembrar para nos trazer esperança que Deus responde as orações olha o verso 29 então põe a sua boca no pó talvez ainda haja queridos que coisa maravilhosa hein boca no pó você sabe que é você se humilhar você se jogar no chão humildemente diante de Deus era uma forma uma postura de oração humilde quando a pessoa reconhece que precisa de Deus que se joga no chão reconhece Deus como Senhor da sua vida que depende da intervenção divina que depende do sobrenatural de Deus dos recursos dos céus testemunhos que ouvimos aqui hoje Senhor eu dependo do Senhor estou nas tuas mãos eu confio no Senhor parece que não há saída está tudo perdido não há solução não há nenhuma esperança há ainda uma esperança boca no pó você se jogar aos pés do Senhor e clamar irmãos isso nos dá esperança irmãos saber que Deus responde as orações meu irmão minha irmã Deus responde as orações pastor estou cansado de ouvir isso mas parece que às vezes nós não vivenciamos isso irmãos Deus ouve quando você clama Deus está ouvindo e Deus é o primeiro interessado em te responder em te atender olha só que Jeremias fala mais adiante no capítulo 29 12 a 14 então vocês me invocarão se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei vocês me buscarão e acharão quando me buscarem de todo oração serei achado por vocês diz o Senhor e farei com que mude a sorte de vocês sorte aqui não é sorte azar não mude o rumo de vida a história de vida de vocês é isso e no capítulo 33 3 que se chama o que telefone de Deus que diz o que clama a mim e anunciar-te ei clama a mim chame por mim e eu responderei eu vou anunciar a vocês coisas grandes ocultas que vocês não conhecem glória a Deus o próprio Deus está dizendo clama então meu irmão meu irmão há solução há solução para o seu problema há saída há saída para você para o seu casamento para a sua família para os seus filhos há saída para o Brasil para o nosso país tem uma solução para o nosso país tem uma esperança e essa esperança é o Senhor é Jesus ele atende a oração então joga seu joelho no chão sua boca no pó e começa a orar vamos começar a orar orar continuar orando e perseverando Deus ouve a sua oração Deus vai ouvir a sua oração hoje aqui amém querido último lugar devemos lembrar que para ter essa esperança que Deus nos trouxe salvação olha o verso 26 bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em e isso em por que silêncio por que irmãos porque a espera é uma demonstração de fé a espera com esperança é uma demonstração de fé a gente não gosta de esperar quando é algo do nosso interesse a gente não quer esperar a gente quer para ontem mas olha só queridos depois de você orar pela fé com a boca no pó você precisa aguardar em silêncio aguardar pela fé a salvação vem o socorro vem nada de desespero nada de murmuração nada de desânimo nada de falta de fé de credulidade aguarde com esperança aguarde a resposta do Senhor Abacuque tem uma expressão de de estar na torre de vigia aguardando a resposta de Deus eu estou vigiando eu estou aguardando a resposta de Deus isso é fé quando você aguarda com esperança salmo 41 esperei com paciência pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro isso é perseverança isso é fé irmãos e o socorro vem queridos a salvação vem o livramento vem a benção vem o milagre chega irmãos você crê amém queridos então chega de correr para lá e para cá chega de correr atrás do vento como diz salomão chega de buscar em lugares errados andar com pessoas erradas chega de ser iludido pelo mundo chega de infidelidade chega de dar cabeçadas na vida chega de achar que é o seu destino e acabou não tem mais jeito é é o meu karma vai acontecer mesmo chega de pensar que sua vida acabou sua vida tem sentido tem um propósito Deus tem um plano para sua vida não tente viver sem Deus uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida é tentar viver sem Deus tentar viver sem Deus então meu irmão meu irmã se lance nos braços do Senhor deixe nas mãos de Deus o seu fardo a sua preocupação o que está preocupando seu coração hoje o que de preocupação você vai levar para amanhã daqui a vinte minutos o que está pesando uma tristeza alguma ansiedade alguma coisa que então coloca agora no trono de Deus coloca isso no trono de Deus coloca isso no trono do Senhor hoje e eu quero dizer para você que não fez uma decisão ainda por Jesus acabamos de falar que a salvação vem do Senhor você já entregou sua vida a Jesus de verdade você fez uma decisão firme convicta definitiva de seguir a Jesus então deixa eu te dar um conselho se posso me permita não deixe passar o ano sem fazer essa decisão não deixe chegar meia noite sem você tomar essa decisão não comece um novo ano sem Jesus no seu coração sem certeza de salvação eu lhe convido a fazer essa decisão hoje agora nesta noite nessa vigília ter certeza de que você abriu seu coração para Jesus e você vai começar um novo ano com Jesus na sua vida a vida está acabando queridos a vida está passando o ano está chegando ao fim nós estamos em 2023 2023 gente a vida vai passando e a gente vai adiando as coisas mais importantes meu convite a você nesta noite é trazer a memória o que te pode dar esperança é você viver a esperança viver Jesus 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 é nossa esperança então lembre-se Deus é misericordioso Deus é fiel Deus responde orações e de Deus vem a salvação Deus trouxe salvação em Cristo Jesus coloque suas aflições suas lutas suas amarguras suas dores como o povo lá estava no cativeiro coloca isso nas mãos de Deus e tenha esperança não fique pensando em coisas ruins uma mente negativa que te abate que dá tristeza tira o ânimo tira a força para viver então voltando ao sentido original não deixe chegar ao seu coração coisas negativas para você viver melhor para você viver uma vida de esperança amém tem sifão na sua casa sabe o que é sifão sabe os homens quase todos sabem as mulheres não sei sabe tem lá na pia no ralo da pia tem no chuveiro lá no box tem até no vaso sanitário tem já vem com sifão para que que serve o sifão isso meu irmão o mau cheiro não entra na sua casa o sifão impede que o mau cheiro passe pelo né pelo cano e chegue a sua casa o sifão faz isso a função do sifão é esse é essa mais ou menos irmãos o texto está dizendo assim ó gente não deixe chegar o seu coração essas coisas ruins deve estar com fome irmão dá um alguma coisa se viram comer gente meia noite não comeu ainda poxa o sifão impede o mau cheiro e até insetos porque podem vir lá da fossa né do enfim lá dos negócios lá meu irmão o texto está dizendo assim não deixe vir para o seu coração coisa ruim você tem que ter um sifão a sua mente tem que ter um sifão tem você não pode trazer para a sua mente para o seu coração essas coisas ruins então meu irmão hoje toma uma decisão eu não vou ficar pensando nessas coisas eu não vou trazer de volta ao meu coração essas coisas que me trazem sofrimento eu vou dar um basta e isso envolve pensamentos atitudes pessoas pessoas eu não vou deixar pessoas me magoarem me trazer sofrimento sem razão o que é isso eu vou botar um sifão aí essas coisas ruins eu não vou deixar chegar o meu coração eu vou pensar nas coisas boas de Deus eu vou impedir esse mau cheiro chegar no meu coração eu vou lembrar da misericórdia de Deus da fidelidade de Deus eu vou lembrar que Deus responde as orações eu vou lembrar que minha vida está nas mãos de Deus ele dirige a minha vida ele dirige a minha história ele me tem nas mãos ele me ama eu não vou ficar remoendo essas coisas ruins eu vou lembrar das bênçãos de Deus meu irmão você chegou aqui você chegou até aqui porque benção de Deus quantas vezes Deus livrou a sua vida quantos livramentos você teve esse ano meu irmão meu irmão quantos livramentos você nem sabe você nem sabe você poderia não estar aqui hoje então toma uma decisão hoje irmão eu vou trazer a minha memória o que me pode dar esperança eu vou viver essa esperança eu vou botar na minha mente mentalizar não é só mentalizar eu vou viver essa esperança no meu dia a dia no meu andar nos meus relacionamentos e não vou deixar chegar ao meu coração coisas ruins que Deus não quer que não é do plano de Deus corre a sua cabeça por favor você tem um ano de desafios meu irmão você tem muitas responsabilidades muitas preocupações a gente que depende de você o seu trabalho o seu ganha-pão você tem uma família você tem uma esposa tem um marido filhos parentes a benção maior na terra é a sua família você precisa ter qualidade de vida qualidade de vida não deixe as tristezas as mágoas desilusões os traumas tirar a sua alegria sua paz e a sua esperança viva com esperança esperança espera em Deus alma por que você está tão abatida espera em Deus espera em Deus meu irmão minha irmã espera em Deus você tem um Deus que te ama que cuida de você ore a ele agora coloque sua gratidão seu pesar sua dor sua tristeza sua preocupação sua ansiedade sua depressão seu medo solidão solidão sua preocupação com o amanhã coloca agora nas mãos desse Deus todo poderoso que te ama e que está ao seu lado todos os dias ouve a nossa oração Senhor ouve a oração do teu povo Senhor ouve a oração do teu povo Senhor pela tua misericórdia pelo teu amor pelo nome de Jesus que possamos viver com esperança Senhor a esperança que vem do Senhor fique de pé por favor vamos cantar o que o olho não viu nem o ouvido ouviu é o que Deus tem preparado pra você o que não chegou ao coração do homem segredos que nunca foram revelados é o que Deus tem preparado pra você o que Deus tem até aqui só nos resta agradecer pois a fé é a certeza do que não se pode ver não limite a sua fé a fé nos leva a crer que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer o que o olho não viu nem o ouvido ouviu é o que Deus tem preparado pra você o que Deus chegou ao coração do homem segredos que nunca foram revelados é o que Deus tem preparado pra você o que Deus fez até aqui só nos resta agradecer pois a fé é a certeza do que não se pode ver não limite sua fé a fé nos leva a crer que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer pode o mundo doido inteiramente ou de dar o bom mesmo assim eu confiarei pode o mundo doido inteiramente o que Deus dar o bom mesmo assim eu confiarei em ti que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer que coisas maiores virão milagres acontecerão você não imagina o que Deus irá fazer amém louvado seja o nosso Deus nós vamos orar irmãos se você quiser e puder ficar de joelho você pode ficar se você quiser ficar de pé sentado fica à vontade nós vamos orar agora colocando a nossa vida nossa família nossa igreja nosso país nas mãos de Deus queremos viver esse próximo ano na presença do Senhor com coração cheio de esperança no Senhor você crê que Deus fará maravilhas na sua vida neste ano coisas maiores virão milagres acontecerão então ore agora meu irmão em nome de Jesus ó Deus na tua presença nos encontramos pai e estamos aqui pai com coração grato pai para dizer o quanto te louvamos e te bem dizemos por tantas bênçãos recebidas durante este ano que passou obrigado Senhor louvado seja o teu nome pai ó Deus ouve a oração do teu povo nesta hora Senhor concede a cada um um ano de vitória Senhor ó Deus nós pregamos e profetizamos a bênção do Senhor a vitória do Senhor sobre todo teu povo Senhor ó Deus nós queremos entregar cada vida cada família cada casal nas tuas mãos Senhor nós queremos entregar a nossa nação ao Senhor nós queremos entregar o nosso estado ao Senhor o Rio de Janeiro ao Senhor ó Deus queremos ver um ano de paz de alegria ó Deus queremos viver um ano de prosperidade na tua presença Senhor concede ao teu povo pai ouve a oração do teu povo concede estas bênçãos ao teu povo Senhor a cada um que está orando neste momento ó Deus recebe a nossa oração recebe o nosso culto e recebe a nossa vida no teu altar para viver todos os dias deste ano na tua presença para a glória e honra e honra do teu nome pois oramos assim em nome de Jesus o nosso salvador amém amém pode ficar de pé meus queridos isso sim mas não tem o que que tem agora tá bom parece que tinha um negócio aí uma surpresa pode sentar meu irmão pode sentar isso calma meu irmão vai ter um negócio aqui não sei o que é não Deus abençoe os irmãos vamos nesse próximo ano trabalhar pra Jesus que o Senhor una a nossa igreja cada vez mais aumente a comunhão e o compromisso do povo de Deus com a sua palavra que este ano seja a bênção na sua vida para a glória do nome do Senhor amém Deus abençoe amém 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 Obrigado.